Olá, meus amores, tudo bem? Primeiro ano. Bom, nosso segundo vídeo de hoje é de história. Nós vamos trabalhar lá no livro Datas Comemorativas, certo? Dia da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, agora que passou sexta-feira, foi comemorada no Brasil o Dia da Consciência Negra. Então, comemoramos o Dia da Consciência Negra e memória a morte de zumbi dos palmares que lutou em favor da liberdade dos negros. Ele foi um guerreiro, ele nasceu livre, porém, logo ele foi capturado, ele foi criado pelos padres, recebeu o nome de Francisco e, aos 15 anos de idade, zumbi dos palmares, ele foge a uma rebelião lá onde ele estava, ele fugiu e fugiu para o Palmares, quilombos do Palmares, que é onde fica quilombola, como eles falam, que era o lugar de refúgio dos negros. Os negros que lutavam pela sua liberdade na época e tudo mais. Hoje, nós trabalhamos a consciência negros. Porém, os negros foram uma das raças que mais influenciou a nossa cultura brasileira, mas devemos lembrar que consciência refere-se a índios, brancos, negros, estrangeiros. Nós temos que ter consciência em relação a todos eles, certo? Bom, vou contar uma história de grande comoção. Foi em tempo muito distante de luto e oração. Os negros eram tratados com desprezo e maldade. Hoje, buscamos igualdade, brincamos, cantamos e estudamos, todos na mesma voz, a dizer, eu somos nós. Rosa Costa. Seguindo a tabela, só troque os sinais por letra e descubra a atitude que todos devemos cultivar. Então, aqui tem as gravuras, meus amores. E cada gravura tem uma letra. E aqui embaixo, vocês vão trocar as gravuras pelas letras e descobrir os nomes, certo? Na página 27. Já na página 28, pesquise, recorte e cole figuras que retratam alguns dos costumes da cultura africana, como na alimentação, na dança, na linguagem. Tudo isso. Por exemplo, na comida, nós temos as letras, vatapá, acarajé, pejuado, certo? Dança, capoeira. Tudo isso faz parte da cultura africana. Vestimento, arte, artesanato, vestimento, aquelas turbantes, laços muito coloridos, tudo tem a ver com a cultura africana, certo? Vou compartilhar com vocês um texto aqui sobre o Dia da Consciência Negra, para que possamos ler e compreender um pouquinho mais. Lembrando, meus amores, que é conteúdo da prova, tá bom? Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A data foi escolhida devido à morte de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares foi um grande líder que lutou pela liberdade dos escravidos. Em 1695, essa homenagem foi mais que justa, pois esse personagem representou a luta do negro contra a escravidão. O negro foi fundamental para a formação do povo brasileiro. Quem foi fundamental para a formação do povo brasileiro? O negro. Ele trabalhou não só nas plantações, não só na plantação, mas na arte, na mineração, ensinando, inclusive, as técnicas dessa atividade. Então, quer dizer, o negro influenciou também, não só na plantação, mas na arte, na mineração, no trabalho. E ele ensinou as técnicas dessa atividade, tanto para os brancos ou para os gente que estava ali com ele. A sociedade brasileira tem em sua origem a mistura de culturas. Olha bem, a mistura de cultura. Então, quer dizer, o povo brasileiro tem uma mistura de cultura, certo? Lutar contra o racismo é dever de todo o povo brasileiro. Pergunto, qual é o nome do movimento negro representado no Brasil? Qual é o nome desse movimento representado no Brasil? Vamos lá? O nome desse movimento é o quê? Dia. Vou chamar isso. Dia da... Qual é o dia, gente? Dia da consciência negra. A consciência negra, certo? Em que dia comemoramos? No dia 20 de novembro. Então, em que dia se comemora esse movimento? No dia 20 de novembro. Qual é o nome desse movimento com a consciência negra? A que povo refere-se a esse movimento? Qual é o povo que nós temos como referente nesse movimento? O povo é vermelho. O povo é vermelho. A nossa, acho que hoje tá ruim. O vermelho. O povo negro. Ou a raça negra. Quem responder assim está correto também. Qual o nome do personagem homenageado neste movimento, no dia 20 de novembro? Qual é o nome dele? Zumbi dos Palmares. E antes de receber esse apelido, esse nome, o nome dele era Francisco, batizado como Francisco. Vamos lá. Igualdade racial é o mesmo que igualdade de quê? Marca a resposta certa. De zumbi, de raça ou de negro? Igualdade racial é o mesmo que igualdade de raça, certo? É o mesmo que igualdade de raça. Então, essa é a resposta, certo, meus amores? Pausem o vídeo, copiem e estude, porque é conteúdo de prova, certo? Beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.